Você está ouvindo Giro noventa e cinco ponto com ponto BR, o maior site da música eletrônica da América Latina. E aí 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 A arena do parque de exposições é o local. Dia seis de maio é a data. Aí sim, veremos e ouviremos quem é o melhor de verdade. E aí 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 Um dos melhores DJs do Brasil, DJ Duarte e Inigualável. E aí 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 Um show completo pra você. Seis de maio no Parque de Exposições Imperatriz. Seis de maio no Parque de Exposições Imperatriz O meu som só toca DJ, DJ Duarte. Seis de maio no Parque de Exposições Imperatriz Faremos este ano um verdadeiro show. Hungria Hip Hop em apresentação única. Em um show completo. Seis de maio no Parque de Exposições Imperatriz Seis de maio no Parque de Exposições Imperatriz Ficou em apresentação. Seis de maio no Parque de Exposições Imperatriz Ficou em apresentação. Aproveitando e mandando um salve todo especial ao William Fox. Alô, rei do iPhone. Valeu, rei do notebook. Alô, artes boys. Grande Romualdo, boy, forte abraço pra você. Música 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 Um dos melhores DJs do Brasil. DJ do Artinho Inglaterra Inglaterra Música Música E aí Porque a racha de som de Imperatriz é mais que um evento, é um campo de batalha. A realização você já sabe e conhece, Ezequias Rodrigues. Mundo racha de som de Imperatriz. Este ano vai ser show. Mundo racha de som de Imperatriz. Mundo racha de som de Imperatriz. What you want, what you want O laboratório da música é aqui DJ Duarte e Niguala Laleu DJ Duarte e Niguala Laleu Are you insane like me? Been in pain like me Bought a hundred dollar bottle of champagne like me Just to pour that motherfucker down the drain like me Would you use your water bill to dry the stain like me? Are you high enough without the merry dream like me? Do you tear yourself apart to empty like me? Do the people whisper about you on the train like me? Saying that you shouldn't waste your big face like me And all the people say You can't wake up, this is not a dream No part is a machine, you are that it shouldn't be You should face all lit up, living on a screen Blow our self-esteem so you run across the street Onde só os fortes prevalecem Eu te espero nesse mega racha Presenta mais que confirmada na MTM Brasil Com premiações as categorias porta-malas, so interno e carretinha Quinhentos reais mais troféu por categoria Então cada categoria e moçada premiação de quinhentos reais pela MTM Brasil Oh 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 Música O meu som só troca Nintendo, Nintendo Arte Música 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 O maior evento de som automotivo do Norte e Nordeste Racha de som automotivo de Imperatriz Música E tem mais, picapes com premiação de 700 reais mais troféu Música 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 Um dos melhores DJs do Brasil A Arena do Parque de Exposições é o local Dia 6 de maio é a data Aí sim Veremos e ouviremos quem é o melhor de verdade Música Porque na categoria até 36 alto-valantes Premiação de mil reais mais troféu Música 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 O laboratório Música O laboratório da música é aqui DJ do arte inigualável Música 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 Shining so hard like a grammy Forget all the players what they did We gon' be buying the drinks We gon' be buying the drinks Line up the models, line up the models We won't forget everything Oh, ain't nobody going home You know what you came for So that's what the pain I don't get a thing, just feel the champagne If you're so alone, better let me hit you No broken hearts in the club A hacha de som automotivo de Imperatriz Em sua nona edição We gon' be straight to Miami Hop on the plane, don't need no brains Shining so hard like a grammy Forget all the players what they did We gon' be buying the drinks We gon' be buying the drinks Line up the models, line up the models We gon' be buying everything Oh, ain't nobody going home You know what you came for So that's what the pain I don't get a thing, just feel the champagne If you're so alone, better let me hit you No broken hearts in the club No tears in the club Cause we gon' get it poppin' tonight No broken hearts in the club More drinks, pour it up Cause we gon' get it poppin' tonight We only got one life Na categoria hidráulica acima de 36 alto-valantes 3 mil reais mais troféu e bônus se passar o recorde nacional Então prepare-se, porque aqui o bicho pega We gon' get it poppin' tonight O meu som só toca P.J. P.J. Duarte P.J. Duarte If you feel what I feel, boy Then you can take me I'll turn my face to the sun You can make this love strong Keep my heart close to you Summer nights are the sweetest My body's your body You feel it too Summer nights are the sweetest My body's your body Every time when I'm with you When I'm with you Oh, 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 oh You feel it too Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Acha de som O verdadeiro espetáculo de som automotivo do planeta Love me like you love a sunny morning Love me cause I do as you love you too Love me cause my heart is beating faster You can make this all come true You can make this all come true Alô, bate uma sound Valeu, Eliseu Sum Alô, Espi Revolução Sargento Adelino Alô, vereador de Tola Forte abraço pra vocês Mono, racha de som de Veratriz Este ano é show Sour nights are the sweetest My body's your body You feel it too Sour nights are the sweetest My body's your body Every time when I'm with you When I'm with you Oh, 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 oh You feel it too Oh, oh, oh Oh, 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 oh I don't know Oh, yeah, oh, yeah Oh, 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 oh Um dos melhores DJs do Brasil DJ Duarte Inigualável Música 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 Faremos este ano um verdadeiro show Hungria Hip Hop Em apresentação única Em um show completo Música 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 e aí como lá Ulisses Castro Alô Digital Marketing e Eventos Estúdio Productions e Marola Multisports Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Tchau O laboratório da música é aqui DJ Duarte em Inigualável Tchau O laboratório da música é aqui É um exclusivo de Hungria Pela primeira vez na região Pra fazer você cantar, vibrar E dançar O laboratório da música é aqui Onde só os fortes prevalecem Eu te espero nesse mega racha O laboratório da música é aqui Se liga aí nos pontos de venda de ingresso Reis do iPhone no Imperial Shopping Segundo Piso E na Marola Multisport Ingressos para o show Hungria Hip Hop Mão no racha de som Dose dupla, uma única emoção É 6 de maio No Parque de Exposições Agora É É É É É DIP 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 Agora é Agora TV TV Agora é TV 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 Agora é TV TV Tchau, tchau. 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 Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Eu nem me lembro o que que aconteceu. Roupas na riscada, garrafas de espumante. Não sei de onde essas dona apareceu. Ouvi dizer que o frevo aqui foi até de manhã. Só abaixar o som quando o vizinho charopou. Botar até o uísque na casinha do satã. E quando a suvi, meu cachorro nem acordou. Hoje essa chola tá Dubai, essas dona tão louca. Maldade na mente, copo de uísque na boca. Hoje essa chola tá Dubai, já nem sabem da roupa. Não quero tá na pele do papai dessas garotas. O meu barraco é coração de mãe, cabe todo mundo. Não tem muito luxo, mas tem freezer cheio lá no fundo. Não tem área de lazer, mas daqui eu vejo o céu. Bem melhor do que a vista da janela de um hotel. Tá tipo Dubai, ressaca do carai. Festa de malandro tipo American Pie. Garrafas espalhadas e aquele entra e sai. Hoje tô mais pedido que a senha do wi-fi. Eu vivo no meu tempo, que a morte é inevitável. O barraco é pequeno, mas é bastante agradável. Querer voar mesmo sem asa é sabedoria. É arrancar sorriso de onde não tem alegria. Saber que meu barraco pode se tornar mansão. Pois Deus fez um banquete só com um pedaço de pão. Saber que minha caneta fez de mim um bom poeta. Que a rima bem escrita me tirou da bicicleta. O meu frevo tá banda, várias patrícia colas. A rua da quebrada tá ensinando mais que escola. Se cedo o homem chora, mais tarde é sorriso. Se ontem fui tirado, hoje é respeito aonde piso. Casa bagunçada, calcinha na estante. Eu nem me lembro o que que aconteceu. Roupas na escada, garrafas de espumante. Não sei de onde essas dona apareceu. Ouvi dizer que o frevo aqui foi até de manhã. Faremos este ano um verdadeiro show. Hungria e B-Hop é em apresentação única. Tem um show completo. Hoje essa chola tá Dubai. Essas dona tão louca. Maldade na mente, copo de uísque na boca. Hoje essa chola tá Dubai. Já não sabem da roupa. Não quero tá na pele do papel dessas garotas. O meu barraco é coração de mãe, cabe todo mundo. Não tem muito luxo, mas tem freezer cheio lá no fundo. Não tem área de lazer, mas daqui eu vejo o céu. Bem melhor do que a vista da janela de um hotel. Tá se perguntando, hein? Te deixa preocupado. Saber que meu barraco é melhor que o pontão do lago. O céu dessa quebrada com certeza é mais azul. Sempre tiras mais gata dos condos do lago. O suço tem o uísque, tem cerveja. Um brinde que assim seja. O beijo do favela é mais gostoso que cereja. Aqui não tem mansão nem motorista pra você. Mas tenho no volante te levando pros rolês. Enquanto o sol se esconder, os vizinhos não vão dormir. Os seus vai chorar e nós dois vamos sorrir. Não se preocupe com o passado que ele sempre foi ausente. Se tava tudo igual eu faço ficar diferente. Ouvir dizer que o fevo aqui foi até de manhã. Só abaixar o som quando o vizinho charopou. Botar até o uísque na casinha do Saddam. E quando assurviei meu cachorro nem acordou. Hoje essa chola tá Dubai, essas dona tão louca. Maldadinho na mente, copo de uísque na boca. Hoje essa chola tá Dubai, já nem sabem da roupa. Não quero tá na pele do papai dessas garotas. Muito bem turma, a gente vai chegando ao final de mais um trabalho. Quero agradecer a toda rapaziada, a organização do Racha de Som de Imperatriz. Valeu, Ezequias Rodrigues. A você e toda essa turma maravilhosa que faz parte desse super evento. Seis de maio no Parque das Posições, hein Imperatriz. Pra todo mundo convidado, esquece não. Vem pro Racha. Esse ano é show. O Laboratório da Música é aqui. É a DJ do Arte Inigualável.